Eu sou o Catboy Eu sou a Corujinha Eu sou o Gagão E nós somos os Pijamasos Olá Natal Acorda, olha lá pra fora É dezembro e há problemas no ar A lunática quer roubar o Natal O Romeu, o gelo, decidiu espalhar Os Pijamasos vão tudo resolver É o Natal, espalha alegria É a altura que tem mais magia Sabes bem que os Pijamasos vão por tudo a brilhar Com o Catboy, é com o Jorninha Este é o melhor Natal de sempre Até a lunática sente alegria É a magia É o Natal Pijamasos Todos os dias no Disney Junior O Natal O Natal O Natal Obrigado.